Aqui é a Erika Crisley falando diretamente para o Portal de Camusim. Estamos cobrindo a confraternização de pós que a Apeoc está fazendo para os concursados de 2012. Vamos conversar com o professor Mário Roberto. Mário, poderia nos dizer como foi a luta desses concursados de 2012? Bem, Erika e amigos do Portal de Camusim, a luta foi árdua, mas foi gratificante. A vitória chegou. Desde 2013, o Sindicato Apeoc, juntamente com a Defensoria Pública, levantou uma bandeira na defesa de 420 aprovados no concurso válido, reconhecido pela Justiça como válido. Ao final desses seis anos, depois de muitos recursos, depois de idas e vindas, vale ressaltar que em todas as instâncias, tanto a Defensoria como o Sindicato Apeoc, e também os mandados individuais, mandados de segurança individuais que tramitaram no Poder Judiciário foram vitoriosos. Então, depois desses seis anos, a vitória chegou. Houve resistência da Prefeitura, nós percebemos, mas ao final de todo esse processo é hora de celebrar a vitória. São 299 pessoas, pelo que nós sabemos, que ingressam no serviço público pela porta da frente. Pessoas que estarão indo para o PSF, para o CRAS, para a escola, para a guarda municipal, trabalhar em diversas instituições para servir e servir bem o povo camucinense. E nós ressaltamos, essa é a nossa bandeira. No Sindicato Apeoc, nós não temos lado A nem lado B. Nós temos o lado do trabalhador. É isso que nós fazemos lá. Defendemos direito, mesmo que se preciso for lutar contra os poderosos, nós lutaremos. Para que o direito do associado, o direito do trabalhador e, sobretudo, o direito do povo bom de camucinense, seja respeitado. Estamos à disposição, celebremos essa vitória. Parabéns aprovados, parabéns à população que recebe servidores devidamente qualificados, que comprovaram qualificação, gastaram tempo, suor, dinheiro. Com essa causa judicial que era desnecessária, gastaram tempo também de lágrimas, mas a vitória chegou. Então, vamos aproveitar, levantar a taça, correr para o abraço e servir bem o povo de camucinense, porque o povo de camucinense merece. Bom, professor, muito obrigada. Obrigado a vocês pela atenção. Vamos conversar agora com o professor Nelson, que é o presidente da Comissão Municipal do Sindicato APEOC. Professor, você poderia nos falar um pouco sobre como foi essa luta dos concursados de 2012? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês estarem fazendo essa cobertura aqui e dizer que para a gente é uma satisfação muito grande. A gente sabe que, infelizmente, a prefeitura deveria ter resolvido esse problema já há muito tempo e a gente abraçou essa causa porque o Sindicato APEOC, ele tem como bandeira histórica, concurso público. E nada mais justo do que a gente fazer valer a nossa pauta de reivindicação, que é concurso público. Então, tivemos com esse pessoal desde o início e agora chegou o grande momento, que é realmente congratular com esse pessoal, dessa vitória maiúscula que o sindicato teve, mas sem dúvida com o apoio dos aprovados e também da defensoria, de vários parlamentares. Enfim, e nada melhor do que a gente poder comemorar esse momento e dizer que vale a pena a luta, vale a pena acreditar. Afinal de contas, o serviço público tem que ser realizado por servidores concursados. O que fizemos foi esse momento importante a gente poder congraçar com todo esse pessoal e dizer que vale a pena a gente lutar, vale a pena acreditar nesta luta. E a gente só tem que agradecer e parabenizar a todos. Muito obrigada, professor. Nós é que agradecemos, afinal de contas, hoje é um momento especial de dizer a toda a população que Camusim está recebendo novos concursados, que vão servir bem à população e fazer jus ao que a Constituição diz, que o serviço público tem que ser realizado por servidores concursados. Então, mais é só agradecer e parabenizar a todos por esse momento tão importante. De Erica Crirley, para o Portal de Camusim. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto